Vamos falar agora sobre saúde. O glaucoma é uma doença causada principalmente pela elevação da pressão no olho que pode levar infelizmente a perda da visão. Uma campanha busca conscientizar sobre a importância da prevenção e tratamento. Vamos conferir na reportagem. O glaucoma é uma doença que atinge diretamente o nervo óptico dos olhos. Se manifesta em pessoas de todas as idades, em especial pessoas mais idosas. A doença se alastra danificando a princípio a visão periférica do acometido, levando muitas vezes à cegueira. É como se fosse o infarto do nervo óptico, que é o que liga o nosso olho ao cérebro. Então, quando ele vai sendo lesado, ele vai perdendo o campo periférico da visão. É como se a pessoa, numa fase mais avançada da doença, estivesse olhando através de uma luneta. Alguns fatores podem ocasionar a doença. O uso de medicações com corticoides, oclusão venosa e diabetes são alguns desses fatores. Jéssica descobriu a enfermidade há dois meses. Desde então, tem tentado entender como funciona a doença. Cada dia é um novo desafio e, aos poucos, vem se adaptando à sua atual realidade. Quando sentiu os primeiros sintomas e recebeu o diagnóstico, teve um grande baque. E agora, corre contra o tempo para reverter a situação. Eu tenho diabetes e já começou daí. A partir da diabetes que eu tenho, já se agravou um pouquinho e atingiu minha vista. Começou somente com vultos, com visão turva. E eu enxergava muito sangue no meu olho. E aí, de repente, um belo dia eu acordei e já tinha perdido metade da visão. E foi cada vez mais se agravando. E quando eu percebi, eu já não estava agregando mais nada. Dados da Sociedade Brasileira de Glaucoma apontam para uma estimativa de mais de 2 milhões de pessoas convivendo atualmente com a enfermidade. Além disso, estima-se ainda que até 2040, o número de pessoas com a doença chegue a 114 milhões em todo o mundo. Especialistas explicam que, de fato, o glaucoma não tem cura. Mas o diagnóstico e tratamento precoce podem retardar a manifestação da doença. Quando diagnosticado precocemente e tratado precocemente, eu costumo até brincar com os pacientes. Eu digo assim, você vai virar anjo sem precisar necessariamente perder totalmente sua visão. Agora, qual é o grande problema? A gente chega aqui e pega o paciente já em fase moderada a grave da doença. Aí, realmente, por mais que a gente faça tratamento com colírios, tratamentos à base de laser, cirurgia, filtrantes, acaba, às vezes, chegando à perda da visão irreversível. Por isso, é preciso estar atento aos sinais e priorizar as consultas periódicas, podendo, assim, evitar grandes saquelas. O glaucoma é uma doença muito silenciosa. Dificilmente, nas fases iniciais, precoces, vai dar algum sintoma. Normalmente, é aquele paciente que adentra o seu consultório para fazer um simples exame de grau. E aí, a gente faz, durante a consulta, exame da pressão do olho, avalia o nervo óptico e ali a gente começa a ter alguns sinais. E aí, a gente pede exames complementares para fechar o diagnóstico. A Sociedade Brasileira de Glaucoma vai realizar uma campanha entre os dias 7 e 15 de dezembro, levando aos cinemas de 125 municípios brasileiros um filme de 29 segundos, alertando sobre os riscos da doença. A ideia é frisar a importância de exames preventivos.